Aquele time especial faz o coração bater mais forte. Hoje temos uma decoração linda do São Paulo. Venha comigo logo depois da vinheta e já se inscreva no canal. É uma festa surpresa, mas que requer uma decoração linda e especial desse time tão amado por tantos. São Paulo Futebol Clube. Temos aqui o painel sublimado, chuteiras, bolas, o bolo falso, uma mini table, porém pensada com todo amor e carinho. E se você está aqui, com certeza é porque busca uma inspiração para uma decoração desse time. Espero que esta decoração seja linda para você fazer para alguém especial. E claro, fale de onde você está nos assistindo. E saiba que todos os dias às 6 horas da manhã entra um vídeo novo. Por isso, peço para que você se inscreva e nos acompanhe. Um grande beijo e valeu!